Muito boa tarde, Moacir. Estamos aqui no estacionamento da Prefeitura, onde o caminhão do Sesc Saúde da Mulher está há mais de 60 dias fazendo exames preventivos e a gente vai saber hoje um pouco mais sobre isso, sobre todo o levantamento que aconteceu durante esses 60 dias, porque hoje é o dia da despedida deste caminhão. Estamos aqui com a Fabrícia Pinheiro, que vai contar como aconteceu e um levantamento para todas as mulheres que participaram deste momento. Olá, bom dia, tudo bem? Estamos muito felizes de passar dois meses aqui em Porto Nacional fazendo este atendimento, tanto da mamografia quanto do preventivo, que é o exame do colo do útero, o PCCU. Então, foi muito boa essa campanha. Durante esses dois meses de atendimento, a gente realizou mais ou menos 500 mamografias e 300 e pouco PCCU. Então, as mulheres tiveram essa oportunidade de estar vindo realizar um exame que é tão importante quanto a mamografia e o PCCU. Para esse agendamento acontecer, essas mulheres que estavam vindo, elas faziam o agendamento na Secretaria de Saúde, que levava os documentos RG, CPF, cartão do SUS e o comprovante de endereço. E para realizar a coleta do PCCU, era demanda livre, a paciente só tirava a xerox da identidade e, em seguida, seguia para o atendimento. Fabrícia, e para as pessoas que perderam essa oportunidade, dessa vez, de estar junto com a carreta de vocês, fazendo esses exames, como é que vai fazer para eles poderem ter acesso também? Bom, no momento, a gente está encerrando hoje aqui, né? Depois de dois meses, mas a nossa unidade móvel, se é a saúde da mulher, ela estará em Palmas. Para essas mulheres que não realizaram o atendimento aqui, a gente pode estar encaminhando elas para realizar esse atendimento em Palmas. Porém, nesse mês de dezembro, a gente não tem como, mas a partir de janeiro a gente consegue atender essas mulheres. Ah, então a partir de janeiro, o pessoal que perdeu pode estar procurando a secretaria para ser encaminhado para Palmas. Exatamente, se essa mulher realmente precisar, ela pode ir para Palmas, fazer mamografia conosco. E o pessoal que fez os exames, com mais ou menos quanto tempo eles receberam resultado, ou se já receberam? Bom, as mulheres que no início, na campanha do Outubro Rosa, que fizeram o exame conosco, já receberam o resultado. O nosso resultado da mamografia chega com 10 dias, ele vem do Hospital do Amor de Barretos. O nosso PCCU, que é o exame do colo do útero, ele chega em torno de 20 a 25 dias e chega todos os exames na Secretaria de Saúde de Porto Nacional. Então, essa mulher, ela tem que ficar atenta a essas datas para, chegando no resultado, levar o seu médico, tanto da unidade de saúde, quanto o seu particular para estar mostrando. Caso contrário, tenha alguma alteração no exame, a Secretaria de Saúde de Porto Nacional encaminha essa paciente para estar fazendo o diagnóstico das alterações, para ser encaminhada para o tratamento. Qual a dica que você dá para as mulheres aí, o incentivo para fazer o exame? O incentivo para todas as mulheres que precisam fazer esse exame, que é importante na vida, a saúde da gente, principalmente, a saúde da gente. E é que a gente, não é fácil, eu recebi essa notícia que minha filha estava doente, né? E aí eu fiquei assustada, mas graças a Deus está dando tudo certo, está correndo tudo certo. A gente precisa fazer esse exame, né? A gente tem que prevenir a saúde, né? Porque sem saúde a gente não vale nada, né? Tem que ser com a saúde, né? A saúde é toda para a gente, né? Faço todos os anos. Esses dias eu fiz o preventivo, hoje eu vim fazer o mamografia. Estou aqui para fazer. Bom, o exame é um pouco desconfortável, né? Mas pela causa, a causa nobre, né? Descobrir o câncer logo na fase inicial, é muito importante. Chegando aqui a paciente, eu explico para ela que o exame dói um pouquinho, mas eu converso com ela bastante, deixo ela relaxar. E conforme ela, às vezes, chega aqui com medo e sai aqui sorrindo. Assim, pela gente ter que ter aquela primeira contato, aquela conversa, explicando como é o exame, né? E o benefício, né? Que causa para o paciente, né? Olha aí, falamos um pouquinho sobre o medo. Estamos aqui com a paciente Meire, que acabou de fazer o exame. Dona Meire, e aí? Como é que a senhora se sentiu? Fala para a gente. Só medo antes. Na hora, estava só medo mesmo, com o inconfortável, né? Na hora lá, por causa da máquina, mas depois que tira, tudo bom. Então não tem dor, você recomenda as mulheres a virem, né? Eu recomendo sim, é muito melhor. Tchau!